o bwk 12 e chagui cobre eleito King tá fazendo rollover e o normal ela faz o rollover quero ver tá bom ela faz o rollover ele até que bem melhor do que o que o turbo hein mas eu prefiro o turbo que ele faz o rollover aqui quando ele faz o rollover eleito Prata de O bwk twin e a pwk e o bwk o Porque a gente não acabou O que é a família? Olha, a mulher não tem Então, deixa assim Mas não é complicado Ela vai ensinar Aí você vai prestar atenção Vai prestar atenção Porque a mulher não tem Vamos lá Agora você pode Aguardar Aqui vai ter Que vai ter Obrigado. Agora então começou o molho amaciante. Obrigado. 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 Volto com vocês na centrifugação.